Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora pra mais um vídeo de How to Fight, mano, colocar aí no capítulo 194 e 95. Mas antes de começar, já deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição. Entra aí no Telegram, entra no meu canal secundário, dá uma força lá, vídeo novo toda semana, demorou? E agora, sem nada de recados, bora lá pro vídeo. Bora lá, mano, capítulo 194, mano, e o Jin, mano, não desiste, né, mano? Caralho, mano, quem disse que acabou? Porra, esse psicopata aqui é brincadeira, mano. Nossa, na moral, mano, esse cara não para, velho. Pô, se mancado, mano, vamos... Pô, já tô de chapado com esse maluco aqui, velho. Ei, cuidado, mano, ele atropelou o policial, quase atropelou todo mundo. Mano, o cara, tipo assim, policial na Coreia é um bando de lixo, né, mano? Isso é parada, tá ligado? Os mercenários, os malditos bandidos, dão um coro na polícia, porra. Os caras não tão nem aí, mano. Que merda, quem diabos teria coragem de mexer com o policial, mano? O cara vai atropelar o policial, mano. What the fuck, mano? O Euno tá em choque. Nossa, ele atropelou o cara, velho. Detetive, vamos recuar agora. Ele disse pra entrarmos no carro e esperar as ordens, certo? Robinho, por quê, né? Eles tão fugindo, você vai ficar em pé e assistindo. Ele tá em choque, que nada dá certo, mano. Eu também ficaria puto, tipo, nada dá certo, mano. Por que a situação chegou a isso? Se recomponha, mano. E os reforços? Isso mesmo, eu gosto dessa expressão no seu rosto. Eles deveriam estar aqui agora. Já faz um tempo, Robinho. Mano, será que ele vai partir pra trocação ou ele vai fugir, né? Mas que merda você fez, cara? Vamos lá, reforços da divisão de crimes violentos. Qual é dessa demora? Por que as coisas lá na frente ainda não foram resolvidas? Bem, os caras que estão lá na frente não querem sair do caminho. Nossa, mano. Pô, se tá com um monte de tiroteio, vou pegar, pega lá, velho. E a polícia não vai entrar, mano. Tá de sacanagem? Estão bloqueando a estrada e dizendo que é propriedade privada. E se recusam a falar. Mano, a polícia... Mano, você é mancada. A polícia da Coreta é pior que a polícia do Brasil. Meu amigo, não serve pra nada, né, mano? O que vocês estão esperando? Peguem o equipamento. Nós não temos tempo. Quem é que... Ué? Que isso, mano? Aí o Raissu já chegou bagaçando o cara. O líder da equipe foi atacado. Os caras batem na polícia igual batendo em criança, né, mano? É irritante, mas... Peguem aquele maldito. Será que já posso começar? A situação não é boa. Você tem que se apressar e ter cuidado. Não estou te pedindo só um favor, né? Polícia. Não gostaria de conseguir o que quer, Raissu. Então, apenas consiga algum tempo pra mim. Pra que o Dong-Seok consiga levar o dinheiro sujo pra outro lugar. Mano, eles vão tentar pegar o dinheiro e atrasar a polícia pra... Pro gordinho aqui levar o dinheiro embora, né? Que tá lá no reservatório. Mano, e óbvio que ele vai dar um cacete na polícia, porque é que não serve de nada, né? Isso é inútil. Peguem os tasers. Nossa, moleque. Te peguei. Vai tirar o... Mano, e bizarro que eles não têm arma de verdade na Coreia, né? Caralho, nem a polícia tem, mano. Mano, o cara dando um tiro de taser. Que vergonha, mano. Mano, você tem atenção? O taser é tão lixo que nem... Até a guardinha municipal recusa a usar essa bosta. Os guardinhas, tá ligando? Nós estamos em menor número. Chame reforços. Nós estamos no reservatório. Precisamos de reforços. Mano, repito. Precisamos de reforços. Dong-Seok. O Raissu bloqueou a entrada. Então, ele não é inútil, afinal, né? Mas isso é temporário. Os policiais vão chamar mais reforços ainda. Precisamos de uma verdura antes que chegue. Mano, ele ainda vai... Porra, o Ginho vai ganhar tudo, mano. Ele vai levar o dinheiro, vai bloquear a polícia, vai... Mano, foda-se, né? O que que tá acontecendo? Honestamente, você me surpreendeu e ao mesmo tempo me irritou. Você com certeza me deixa com raiva. Mas por que você tá me fazendo sorrir? Porque você é doente, né? Não esperava que você fosse se esforçar tanto. Vocês sabem o quão patético vocês parecem? Cala a boca, que merda, mano. Gente, dane-se todo o resto. O Ginho está bem na minha frente. Vamos lá. Eu tenho que pegá-lo. Cara, com o braço assim, ferrado. Mesmo no 3x... Ah, no 3x não dá pra pegar, mano. Ginho ali. Nossa, o Euno, mano. Com certeza você não se esqueceu. Meu pai. Mano, o Euno quer vingança pelo pai dele. Todo mundo quer vingança do Ginho, né, mano? Nossa, mano. Pior que o Ginho... Na trocação, o Ginho é forte, né, mano? E depois que ele perdeu pro Robinho, com certeza ele treinou mais ainda, né? Há quanto tempo isso aconteceu? Nem me lembro disso. Caralho. Caralho, que cuzão, mano. Ginho. Está vendo? Eu sabia que seria assim. Mano. Ô, Robinho, você só é forte em estilo Batman, com preparação. Não adianta você cair na trocação que você vai perder, cara. O limite do seu próprio corpo. Isso só mostra o tanto que ele quer acabar com você. Toma. Uau, você é o Tyron. Não fale o meu nome, seu maldito do caramba. Chute circular de cintura alta. Isso é Taekwondo. Se eu for atingido por isso, estará acabado pra mim. Nossa, bem na porta, mano. Seu filho da mãe. Tyron, seus pais não te deram educação? Nossa, velho. Você não deveria xingar os mais velhos. Mano, o Ginho vai derrotar todo mundo? É sério um bagulho desse aqui? Parece que ninguém está na melhor forma hoje. Claro, os malditos já lutaram pra caralho, velho. E na verdade eu fui esfaqueado, né? Vocês não têm forças nem pra desviar. Nossa, alguém salva o Tyron aqui, mano? Vamos, vamos, um, 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 sei lá. Merda, um lutador profissional. Então você é diferente. A base dele é luta livre. Que isso, cara? Sim, espera um segundo. Eu vou te finalizar agora mesmo. Caralho, ele inverteu e deu um suplex no Ginho, mano. O que foi isso? Toma, otário. Toma. Caralho, o maluco já veio. Ô, ele sacou um machadinho da onde, mano? Tá de brincadeira, velho. Qual o problema? É ser a sua primeira vez lutando com alguém armado? É, o Mi Seong, ele tipo assim, ele é forte, mas no soco, né, mano? Agora o Ginho já tá com um machadinho ali, mano. Olha, mano, que tal isso? É assustador, não é? Me desculpa, eu tenho que ir agora. Então vamos acabar com... Mano, que isso, cara? Mano, do nada alguém sacou uma arma. Mano, na cor aí pra alguém tem uma arma. Quem é? Que tal isso? É assustador pra você também, não? Mano, o E1 estava armando. Mano, o E1 sacou o berro e meteu na cabeça do Ginho, né? Ginho, você não merece ser julgado pela lei. Você tá me ouvindo? Vá pro inferno. Mano, se mancada, esse aqui seria um final da hora pro Ginho levar uma balaça na nuca pelo E1, tá ligado? Finalmente, é disso que eu tô falando. Ah, mas a gente tem que prender ele à justiça. A justiça aqui se foda, mano. Dá um fim nesse verme aí, mano. Pô, se mancada, se mancada, mano, alguém tem que acabar com esse cara aqui, velho. Chega, mano. Eu sou muito, mano, eu sou totalmente, 100% apoio do E1 aqui. E desse, mano, um pipoco nas ideias dele, tá ligado? Tipo, um maluco desse aqui não tem conserto, não, mano. Não é cadeia, não, mano. O bagulho é, literalmente, mano, um balaço nele, velho. Bora lá, mano. Capítulo 195. E eu sou totalmente a favor disso, mano. Seu filho da mãe do caramba. Robinho, já que chegamos nesse ponto, só tem um jeito de acabar com isso. É matar ou ser muito? Exatamente, mano. Se você faz uma parada desse aqui, duvido que... Ah, na Coreia, não sei se você... Talvez você iria preso, tá ligado? Mas no Brasil, não, mano. Se você, mano, passasse um vagabundo desse, né? Eu vou carregar esse fardo comigo. Você deveria segurar com as duas mãos, porque posso ouvir você tremendo. Ah, mano, não é possível. Não é possível, mano. Ele vai conseguir tomar a arma do E1, né? Ele vai tomar a arma do E1, certeza. Ah, mano, eu mandei... Se não se mexer, acha que eu não vou puxar o gatilho? Você está falando demais, mas consegue mesmo atirar? Mano, eu dava, mano. Nossa, moleque, se mancada. Eu daria um pipoco nesse otário, mano. Nossa, você está de sacanagem comigo, cara. Nossa, pai? Olha o pai dele ali. Mano, dá um... Ah, mano, não, eu não... Você está truando, cara. Você está truando. Eu não achei que você tivesse coragem. Ele atirou mesmo, mas demorou muito, velho. Nossa, mano. Pelo menos você é melhor que o seu pai. Ah, agora ele bateu no E1 e ele pegou a arma dele. É brincadeira, né? É brincadeira. Qual é seu nome mesmo, velho? Nossa, ele deu um tiro no E1, velho. Diga um oi ao seu pai por mim. Mano. Ah, mano, olha isso aqui. O Gilmo faz tudo, velho. O cara bate todo mundo, atinge todo mundo, mano. Ah, na moral, velho. Já chutou o balde. O cara deu um tiro no E1, velho. Não fique assustado. Eu não vou atirar em você. Eu só tenho uma bala sobrando. Nossa, ele vai atirar no Robin. Meu Deus do céu, mano. Está tudo bem. É assim que deve ser. Mano, Robin... Mano. Nossa, lembra disso aqui? Meu Deus do céu. Essas imagens antigas, né, mano? Cara, eu simplesmente não tem jeito ganhando esse cara, mano. Não tem jeito, pô. Não tem jeito. É por isso que eu sou contra heróis, mano. Porque você tem que andar na justiça, mano. Entrar, jogar conforme as regras, mano. E o bandido não usa as regras, mano. O bandido não está nem aí, tá ligado? É tipo... Ah, vamos... Sei lá, mano. Eu fico meio pá, mano, com isso aí, tá ligado? Porque, tipo assim, parece que o crime compensa, tá ligado? Tipo, o cara faz tudo... Mano, o cara faz só merda, tá ligado? Só coisa errada e tudo dá certo pra ele, né, mano? E eu só achei estranho, pois não somos pessoas do tipo que se vê frequentemente. Nossa, o Tyron salvou ele? Ou será que o Tyron levou o tiro, mano? Seu maluco do caramba. Ele realmente conseguiu se levantar depois daquilo. Agora você está tentando atirar nas pessoas. Nossa, ele tomou nas costas. Ah, mano. Não, mano. O Tyron não pode morrer, né, velho? O Euno também não, mas beleza. O Euno é menos importante, tá ligado? Mas, mano, se o Euno morrer... O Robin, tá ligado? Vai te ultar, mano. Ele vai te ultar, tá ligado? Nossa, e você está bem? Sim, valeu. Está bem mesmo, é claro que sim. Acabaram as balas dele, certo? Se não tivesse, estaremos ambos mortos. Lá vem ele. Vamos tentar derrubá-lo juntos. Nosso poder... Nossa, mano. Nossa, mano. O Tyron caiu, mano. Não acredito nisso. Não acredito, mano. Mas que porra, velho. Nossa, velho. Ele perdeu a cabeça. Mas o quê? Mano, isso aí é para o Robin aprender, mano. Não dá para fazer justiça contra um monstro desse, tá ligado? Você tem que ser mais sujo que ele, velho. Mais sujo que a própria sujeira, mano. Tyron... Mano, tadinho do Tyron, mano. O Tyron não vai morrer, né, rapaziada? Nossa, ele tocou uma pedra nele aqui. Pega isso, mano. Jinho. Vai, Robin, mano. Caralho, mano. Cala a boca. Você é muito barulhento. Mano, ele... Ah, mano. Olha isso aqui, velho. Vai ajudar o Robin. Se eu tirar minha mão, você vai morrer. Isso é um desastre. É tão quente. Isso é um completo desastre, mano. Robin, o seu sangue é tão quente. Então, esse é o Jinho ali, né? O que é isso? O que é isso, mano? Deu uma estacada na barriga dele. Boa, Robin, caralho. Vamos, mano. Caramba. Você deve estar acabado. Não consegue nem mesmo dar uma porrada com força pra matar, né? Nossa, ele sacou o machadinho, velho. É, ele pegou a machada dele, né? Qual é a sua? Os olhos dele. Você está sendo emotivo demais, sabia? Vamos, Robin, mano. Isso não é a sua cara. Calma, mano. Nossa, mano. Merda, eu esqueci da coisa mais básica. Não ficar muito emotivo durante a luta. Acho que essa era a primeira regra, né? Nossa, mano. Quanto tempo passou? Você já não deveria ter se acostumado com isso? Se acostumado com esse sentimento de desamparo, mano? Ele pegou o Robin pelo pescoço, velho. É, como imaginei. Caramba, mano. Não vai chegar ninguém. Ah, polícia lixo, mano. A polícia não chega, mano. A polícia não faz nada, cara. Olha isso aqui. Chegada de reforço. Porra, eles já estão aqui. Mano, detetive show. Eles estão fugindo. Não deixe ninguém escapar. Aí, mano. Vem aqui. Pessoal, entrem no carro. Temos que recuar. Ainda não pegamos tudo. Porra, entra logo, mano. O cara vai sair com o dinheiro. Vai ter matado o Tyron e o Uno. Tudo deu certo pra ele, né? É brincadeira. Qual seria a sensação, mano? Não deu tempo dele matar o Robin, mano. De encarar a realidade de frente. Ele tá sangrando. Você está bem? Consegue levantar? Mas o quê, né? Ei, pode me ouvir os outros. Nossa, mano. Onde você está indo? Você precisa de um médico. Se mexam para médicos. Mas o quê? Ele mal está se aguentando. O paciente está sangrando demais. Ele tem uma ferida de tiro e um esfaqueamento, né? Então, não tem esperanças. Olha o que você fala. Vamos fazer o que viemos fazer. O que estão fazendo? Coloquem esse paciente para a ambulância e levem ele para o hospital agora. Não sabemos quanto tempo ele vai aguentar. Não, o Tyron não vai morrer, né, mano? Não, o Tyron não pode morrer, mano. Você mancada. Ele não pode morrer. Cara, isso aqui é um arco para deixar o Robin em B10, mano. Para transformar o Robin em um pilantra máximo, né? Porque, cara, se o Tyron morrer, mano, o Robin vai entender que não dá para você jogar limpo contra um cara que pratica todo tipo de pior crime possível, mano. Não tem como, mano. Se você quer pegar o Jinho, mano, você vai ter que ser o mais criminoso que ele, tá ligado? Não, e não tem como. Ah, vou prender. Não, não é prender, mano. Olha aí, ele mata todo mundo, cara, que tipo, que você gosta, mano. Não, primeiro que o E.U. eu até aceito ir morrer. Apesar de eu ficar, vou ficar triste, né? Mas o Tyron não, mano. E se o Tyron morrer, mano, vamos ter um gerente aqui em parte 2 aí com o pai do Tyron aí se vingando do Jinho, né? Tipo, um bagulho assim, né? Então, eu acho que o Tyron não vai morrer, não. Mas o Robin precisa crescer, mano. Precisa aprender que não dá, mano. Tipo assim, se você quiser manter seus amigos vivos, mano, você vai ter que... Tá ligado? Fazer umas paradas sujas, mano. Mas então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixem seu like, se inscrevam no canal, confira os links na descrição. Entra aí no Telegram, entra no meu canal secundário, mano. Vou ir no As, vídeo novo toda semana lá, mano. Tô fazendo, tipo, reviews não, né? Tô pegando os vídeos, fazendo um compilado de mais de 2 horas de vídeo ali, mano. Então, mano, 20 capítulos, eu acho, que eu tô fazendo por vídeo. Dá uma força lá, vídeo novo toda semana. Então é nóis, te vejo amanhã com mais vídeo. Tamo junto, valeu. E falou.